Ah, gostou do gabinete, hein? Ah, que bonitinho! Esse gabinete você vai encontrar na Micronorte, aliás, vários, né? Vários modelos de gabinete, temos vários tipos de monitor, temos acessórios para o seu computador, gravador, DVD, o que você precisar para o seu computador nós temos aqui. A dança da vinda, para dançar não são muito bons, não, mas para vender computador, vixe, nossa senhora, vamos dar exemplo de preço aqui, ó. Hora certa de comprar o seu computador. Olha, esse é um K62500. É, um K62500, sem o KLB, tá? Só o K62500. Com 64 de memória, monitor de 15 polegadas, HD de 10 GB, multimídia, fax, modem, ele sai 1229 a vista. Só? Só isso. Se eu quiser financiar? Parcelamos em 1 mais 24 de 72,92. Tá fácil para você, tá? 1 mais 24 de 72... E 92, sem oito. Tá fácil para você comprar o seu computador. Mas eu queria comprar um, assim, um pouco mais rápido. Eu dei o PENTI 13866, ele, olha, ele vai com 128 de memória, pregadinho de 20 GB, monitor de 15 polegadas, multimídia, fax, modem, ele sai 1799. Ou? 1 mais 24 de 106,33. Também tá fácil. Aí você quer o speed, velocidade máxima na internet, pode ligar para a Micronorte. Pode ligar para a Micronorte. E essa semana nós temos uma promoção, por mais de 200 reais, você leva um PENTI 13.000. Ou seja, você comprou um PENTI 13... 866. Por mais de 200 reais, você não precisa comprar um PENTI 13866. Por mais de 200 reais, você vai levar um PENTI 13.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Quanto vai sair? 1.999. Puxa vida, quer financiar? Pode financiar, dá uma ligadinha para saber quanto fica por mês. Não perca tempo, vem correndo para cá de segunda a sexta. Das 9h às 18h30. No sabadão. Das 9h às 17h. Neste sabadão, eles vão estar trabalhando. Não pode perder tempo. Cruzeiro do Sul? 2.811. Telefone? 6959-6661. Pronto, entrega a Micronorte. Obrigada. De nada, que isso. Fica à vontade.